Tô aqui com o LG K9, olha só, deixa eu mostrar a traseira dele aqui pra fazer o reconhecimento dele, LG K9, chegou aqui pra mim ó, ah o conector não sei o que, não carrega, não carrega, cara, procurei na minha bancada lá, achei um conector, aí peguei, soldei um conector novo, ficou lindo, fiz os testes com a plaquinha aqui ó, funcionou também, beleza, nossa né, ficou lindo aí, aí vamos lá, cometi um pequeno erro aí ó, na minha estação de ar quente, os componentes saiu fora do lugar, tive que ressoldar na posição aí, deu um pouquinho de trabalho. O que acontece? Feito o serviço, cara, eu não tava conseguindo encontrar, ai, uma mão só tá difícil aqui, eu não tava conseguindo encontrar qual que era o defeito. Por fim, com o multímetro, eu descobri que, na minha plaquinha de teste aqui ó, o 1 é o negativo, aí eu colocava na continuidade no 1, e no terra da placa não tava dando aterramento, não tava fechando. Porém, aqui ó, no contatinho aqui ó, nesse contatinho aí, ele fechava. Então, o que que eu fiz? Fiz um jumper aqui, tá vendo ó, ficou meio gambiarra aí, porque eu fiz só pra testar a princípio, mas ficou bom, rapaz. Ó, aí eu liguei, desse primeiro ponto aqui, que é o terra, liguei no aterramento do conector, beleza? Não é no conector, não é na carcaça dele, tá ok? É nessa, é na primeira perninha aqui ó, olhando de frente pra ele. Primeira perninha da esquerda pra direita, ok? Caso você não tenha uma plaquinha dessa daqui ó, você pode tá usando aí, um desse aqui ó, é um conector cortado, tá vendo? Um cabo, aí você pluga lá, e aí você vai encontrar qual que é o terra. No caso desse aqui, se eu não me engano, o preto é o negativo, terra né? Negativo na verdade, e o vermelho é o positivo. Vai foco, ajuda? Vamos lá, vou mostrar carregando agora, que não estava, tá ok? Vou montar ele aqui pra poder mostrar. Ha, dei uma fixada na câmera aí, não repara a bagunça da bancada, quando a gente tá trabalhando assim mesmo, e quando não tá também. Então, já montei aqui ó, a tampa traseira, aí coloquei a bateria, vamos lá. Vamos plugar aqui, torce? Se tá torcendo por mim? Se tá torcendo por mim, dá um joinha aí, vai. Tá lá, plugou. Já vou dar uma analisada aqui ó, no meu super testador de cabo aqui ó. Ó, já mostrou que tá mandando... Ih, ponto 5, ih... Opa! Subiu pra ponto 85, 70, 80... É disso que eu tô falando ó, e já deu o sinalzinho aqui ó, de que tá carregando. Já ligou o aparelho. Vamos aguardar, ver se vai estabilizar aí. Aparelhinho antigo aí, mas pode ser que apareça na sua bancada aí, pra você tá mexendo, né? Em conector. E às vezes só é de lá e fazer um jumper ali, no negativo ali, e já salva o aparelho, beleza? Ó lá, voltou no 80, tá vendo aí? Vamos aguardar pra ver se ele vai ligar. Ó, tá ligando o aparelho. Deixa eu desligar a luz aqui, que eu acho que vai ficar melhor pra enxergar. É isso aí, cara. Acho que eu vou começar a vender essa pecinha aqui, tá? Deu um vídeo aqui no nosso... Ei, lá vem uma moto. Tem um vídeo aqui no nosso canal, ó, que eu explico como que funciona esse... Essa pecinha aqui. Muito bacana, viu? Pra você que trabalha com manutenção, ou você que só gosta de brincar só aí, também, ó, vale muito a pena, tá? É um USB Tester. Ele me mostra aqui a voltagem, a amperagem que tá sendo mandado lá. O quanto que já recebeu, né, de carga essa bateria. E é isso aí, cara. Ajuda bastante. Beleza, então? Dada a dica aí, ó. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Ai, como é triste ficar implorando essas coisas, né? Te ajudei aí, ó. Ajuda a gente também, beleza? Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!